Ok, e agora, este é o comparativo do Zenfone 8 Flip contra o Mi 11 Ultra, câmeras apenas, não esqueça que está a ver o giveaway do Zenfone 7 Pro, ainda podem ver hoje no mesmo dia vídeos comparativos do Zenfone contra o S20 Ultra e contra o 12 Pro Max. Ok, vamos começar à noite, Full HD, 30 frames por segundo, facto engraçado, já estou a fazer este teste pela segunda vez, porque o MIUI 12.5.4 finalmente aterrou aqui no Mi 11 Ultra, mas mesmo assim com este sensor da selfie não é concorrência contra este sensor principal selfie do Zenfone 7, reparem na diferença, posso passar para a grande-angular, tem mais grão, tem mais grão, mas pronto, ao menos apanha mais informação com o Mi 11, interessante, tenho a curiosidade agora com os sensores da câmera traseira, pronto, esta é a qualidade à noite que podem esperar entre estes dois telemóveis. Agora, com os sensores principais, imagem muito limpa do Mi 11, reparem na textura aqui da calçada e na definição aqui deste ramo. O Zenfone, acho que não se está a apertar mal, mas está a aumentar o brilho demasiado com sacrifício no grão. Sem dúvida, o Mi 11, nesta categoria, destaca-se em melhores resultados. Agora com a grande-angular, e uma coisa que eu tinha curiosidade é, não, acho que ainda não é desta, ou se calhar nunca vamos ter uma atualização que faça o sensor do Mi 11 Ultra de 48 megapixels na grande-angular. E aí é bem, mas o Zenfone está com grandes dificuldades na focagem. Atenção, sempre a referir, o Zenfone ainda está com versões beta na câmera, daí estas falhas, principalmente na focagem. Mas mesmo assim, acho que se está a apertar melhor que o Mi 11, tem pouco brilho, está bem. Mais! Um pequeno resumo, basicamente, tudo o que seja com o sensor principal, o Mi 11 Ultra ganha. Com a grande-angular, surpreendentemente, gostei mais dos resultados do Zenfone 8 Flip, na selfie também, mas depois ainda conseguimos utilizar o Mi 11 como máquina da selfie, reparem nesta diferença, ainda conseguimos tirar fotografias com o modo noturno no Mi 11 Ultra com a tela objetiva, e agora vamos para os resultados durante o dia. E agora durante o dia, já parou de chover, nunca mais chega aquele varão tão esperado, já estou tão farto de chuva, frio. Esta é a qualidade, só conseguimos gravar a 1080 a 60 frames por segundo e acho que está a fazer um bom trabalho, gosto dos tons. Aquilo que eu estou agora a reparar, parece que está aqui um oversharpening no Zenfone 8 Flip. É, é um bocado exagerado, isso não até era o telemóvel que correspondia mais à realidade, nos tons. Adoro aquele aspecto ali, tipo TCL e R, do fundo assim meio desfocado, mas as coisas estão a arrebentar mais no Zenfone. De qualquer maneira, 1080 a 60 contra 4K a 60 no Zenfone é quase um non-brainer. Agora com a grande angular, existe esta diferença depois de enquadramento que vocês conseguem apanhar muito mais coisas na parte de trás. O céu está a arrebentar nos dois. Mas pronto, isto é a qualidade de imagem entre os dois telemóveis com o sensor da selfie no Mi 11 Ultra contra os sensores principais. E agora com os sensores principais na parte de trás. O da 4K, 60 frames por segundo. Vamos já parar aqui, hein? Melhor HDR no Mi 11, ali debaixo do Alpendre. Não está a reventar tanto ali na casinha das minhas filhas. O céu também está a fazer um ótimo trabalho. Ali nas árvores. Acho que esta atualização melhorou. Principalmente aqui a estabilização. Olha a estabilização, está ótima no Mi 11. Vamos ver aqui dentro da casota. Neste aspecto, acho que posso ficar já por aqui. Deixa-me só fazer um zoom exagerado, ver qual dos dois telemóveis está com mais detalhe. Atenção que a angular do Mi 11 apanha mais fotos. E agora com o sensor da grande-angular, saturação exagerada. O doceano não está assim, Xiaomi. Mas não me importava que houvesse um bocadinho nada mais de saturação no Zenfone. Estabilização está. Um espetáculo. 4K a 60 frames nos sensores da grande-angular. A ver agora aqui os jarros. Quem é que tem uma cor mais realista. O Zenfone está aqui com um certo desequilíbrio no White Balance. E o Mi 11 está a fazer um melhor trabalho. O Mi 11 durante o dia melhorou na grande-angular, se não me engano. Agora, em relação ao zoom, conseguimos gravar com 5x de zoom no Mi 11. Não é concorrência possível também para o Zenfone. E está a fazer um ótimo trabalho na estabilização. É, era um ponto negativo que eu tinha noutras filmagens com o Mi 11. Agora também está-se a portar bem. Agora, teste de focagem. O Mi 11 também tinha problemas. O Zenfone está-se a desenrascar muito bem. Sim, senhora. Acho que estão os dois. Mesmo com esta pontinha aqui do ramo. Estão-se a safar bem. Sim, senhora. E pronto. Estes foram os resultados que vocês podem contar entre estes dois telemóveis. Espero que tenham gostado deste tipo de conteúdo, assim, rápido, com uma edição também rápida. Vemos no outro vídeo. Não se esqueçam. Está a ver um giveaway do Zenfone 7 Pro. Só ir à descrição deste vídeo. Instagram. Minha biografia. Boa tarde de hoje. Tchau. 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 Tchau.